Cinco regras básicas para quem tem hemorroidas. Primeiro, evitar papel higiênico. Toda vez que você for ao banheiro, lava a região ali com um pouquinho de sabãozinho, um pouquinho de água, já tá limpinho. Segundo, beber a quantidade de água que você precisa. 40 ml por quilo. Aproximadamente aí uns 8 copos para quem tem 60 quilos. Terceiro, comer muitas fibras, muitos cereais, como aveia, psyllium, que ajudam a melhorar o trânsito intestinal. Quarto, não prenda as fezes. Toda vez que você tá prendendo cocô, você tá dificultando ainda mais pra próxima evacuação. E quinto, evite ficar muito tempo sentado, pois aumenta ali a vasodilatação nessa região e piora as veias varicosas. E uma dica extra, tome probióticos. Os probióticos podem ajudar você a melhorar o seu intestino, melhorar a sua microbiota intestinal, ajudando aí pra quem tá constipado com prisão de ventre. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.